Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Foco de Gigi, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio final da nossa série de Naruto Guerra Dragon Ball. Mano, eu tô muito animado porque esse guerra é o único que eu tenho chance de ganhar de todos que eu participei. Então, antes de começar o vídeo, eu deixei esse like, se você me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, beleza? Vídeo, meio dia, em seis horas da tarde. E galera, mano, esse guerra eu tenho chance de ganhar. Vocês viram que eu farmei muito, eu joguei muito, fiz mais kills. Infelizmente, eu não consegui estar gravando, eu acho que um ou dois episódios. E nesses dois episódios eu farmei bastante, farmei muito, 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 mas eu tava sem o meu computador, tá ligado? E o outro que eu tava era o notebook, que não aguentava o gravador, então eu não consegui gravar. Eu tô bem, mas eu sei que vocês acreditem em mim, porque eu, pô, eu consigo mostrar tudo em vídeo, o que eu fiz, etc. E eu nunca fui de roubar essas coisas, galera. Então, beleza, vamos estar jogando aqui a final. Só que, antes de tudo, o Veneno tem um modo, que eu acho que ele pode estar me doando esse modo. E eu vou estar falando com ele aqui. É você que tem o modo pra fazer a troca, Veneno? Opa! Sou eu mesmo, hein? É, Veneno, mostra só um modo aí pra mim. Ó, mano, eu não quero ele, porque ele tá todo bugado pra mim. Nossa! Pode crer, mano. Então, você troca por quantos? Cinco cap? Cinco cap, tem aí? Tá, tem. Um, dois, três, quatro, cinco, tá aí. Aí, GG, tá mais, mano. Safe, Veneno. Caraca, mano. Safe, galera. Isso daqui eu vou estar usando pra estar fazendo um modo meu, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Caraca, o Veneno vai estar muito forte nesse Guerra, velho. Nossa, mesmo. Cara, mano, eu vou estar muito forte, velho. Caraca. Calma aí, Veneno. Quando o PV estiver ativo, eu volto aqui pra falar com você. Pode ser? Mano, que agora eu vou estar fazendo umas coisas muito boladas, velho. Então, galera. O Veneno me deu umas coisas e eu farmei. Eu não sei se tá aqui. Ai, tá aqui. Beleza, tá aqui um. Beleza. Nossa, eu mostrei algumas coisas demais pra você. E tá aqui outro, galera. Tá, vamos estar fazendo então. Eu vou ter que estar juntando. Nossa, eu não vou ter espaço, né, galera. Eu não sei se eu tenho o suficiente, mano. Galera, todos esses Deus do Tsutsuki, dois. Dois, o Enem me deu. Um, eu peguei. Outro, o Veneno me deu. Um foi matando gente. Outro foi achando no chão. E o... Eu acho que é seis ou sete que eu tenho. Eu não sei. Mas é isso que eu lembro, tá, galera? Bom, então é isso que eu preciso estar fazendo, galera. Porque, mano, eu vou estar fazendo um modo que se chama Shinobi. Que é isso aqui, ó. Shinobi. Calma aí. É Deus, né? É esse, galera. Então, é esse. Eu já tenho dois modos e eu preciso de os jogãs. Então, tá bom. Vamos estar aguardando aqui, galera, que eu preciso estar fazendo os jogãs, mano. Tá, eu não tenho todos os jogãs completos. Eu só tenho... Falta dois jogãs pra ficar completos. Porém, eu acho que eu tenho as coisas pra fazer. Não sei. Vamos ver aqui. Ah, eu devo ter. Devo ter. Caraca, se eu conseguir fazer, galera... Mano, vai ser muito... Ah, não fica aqui. Fica nessa crafting table aqui. Tá ligado? Vamos lá. Cinco. Vamos ver. Seis. Aí, galera. E outro seis, mano. Pronto, galera. Agora eu acho que eu consigo estar fazendo, mano. Calma aí. Deus. O que que falta? Ah, falta eu pegar tudo. Eu guardei, né, galera? Tá, eu guardei. Pega esse. Pega esse. E aqui tá os jogãs. Isso. Aqui tá os jogãs, galera. Então tá bom, galera. Vamos tá fazendo aqui o modo. O que que falta? Hum, falta um jogã, cara. Caraca, faltou um jogã. Nossa, eu vou ver se o veneno tem. Caraca, eu vou ver se o veneno tem, mano. Galera, eu não sei o que aconteceu. Agora é quase cinco horas da manhã e eu tô editando o vídeo do Guerra. E, velho, o meu gravador bugou e ele acabou dando um corte no vídeo. Era pra eles dar aqui seu vídeo de Guerra. Recebeu, tipo, 3 minutos e 25 minutos. E tem outro vídeo aqui de 17 minutos. Então, tipo, ele fez um corte automático. Eu não sei o motivo, tá ligado? Eu tô aqui editando o vídeo. Eu não sei o motivo. Até vai crachar o Sony Vegas, é isso. Mas, enfim, galera. Eu realmente não faço ideia do que aconteceu, tá ligado? Dei um corte e só perdeu o momento de eu estar abrindo as Lucky Blocks, galera. Mas, olha aqui. Tem muito item dropado porque eu abri Lucky Blocks. Não veio muita coisa. Eu só vi algumas maçãs douradas. Então, se eu tiver com algumas maçãs douradas, é mais. Fui por conta que veio nessas Lucky Blocks. E é isso, rapaziada. Não veio mais nada. Então, eu não tô roubando. É só pra avisar pra vocês mesmo, tá ligado? Não tô roubando. E acabou acontecendo isso, galera. Não sei o motivo. Não faço ideia. É nóis. Galera, eu abri as Lucky Blocks. Eu acho que por algum motivo o meu gravador não mostrou, tá ligado? Eu acho, eu acho. Mas eu tenho pra estar fazendo o Deus do Tsutsuki, tá ligado? O Supremo. Porém, eu vou estar usando no segundo round. Aqui nesse PVP tem que estar atirando na mão, galera. Então, mano. Vou estar descendo aqui. Tem que estar atirando na mão. E no segundo round eu vou de Deus do Tsutsuki Supremo, tá ligado? Aí eu acho que vai ser bala, galera. Aí vai ser bala. Eu não faço ideia de como ele tá, sendo bem sincero, mano. Mas o esquema vai ser o quê? Pegar ele meio que desprevenido, galera. Vai ser muito esquema eu pegar o Ender desprevenido, mano. Caraca, velho. Tá, eu não sei como o Crinzo tá. Sendo bem sincero. O Veneno eu não sei como ele tá. Ele tá aqui com o modo igual ao meu. E eu não sei o outro modo dele, mano. Ele tá com um desse e não sei como tá o outro, tá ligado? Tá, o Crinzo morreu pro Ender. Eu acho que o Crinzo perdeu as duas vidas. Caraca, o Crinzo perdeu as duas vidas. Nossa. O Crinzo perdeu as duas vidas já. Ai, galera. Assim, mano. Faça assim, cara. Onde será que o Crinzo... Nossa. Onde será que o Crinzo tá, velho? Caraca, o cara perdeu as duas vidas muito rápido, galera. Tá de noite, eu não tô enxergando nada, velho. Meu Deus... Mano, eu juro, meu coração tá tremendo, velho. Tá tremendo meu coração, mano. Caraca, velho. Cara, espero que tenha conseguido gravar eu abrindo as luck. Porque veio o Golden Apple, mano. Pra ninguém falar que eu tô roubando, galera. Veio o Golden Apple. Caraca, mano. Onde o Crinzo morreu? Tem alguém me seguindo? O Eni. Beleza. Opa. Espero que eu dê dano nele. Eu acho que eu não tô dando dano nele. Sei lá. Eu acho que eu não tô dando dano nele. Não sei. Ou ele deve tá lagado. Eu não faço ideia, galera. Não faço ideia. É. Poxa. Assim. Poxa. Assim. Caraca, mano. Eu não tô dando dano nele. Tá. Então o modo dele deve ser muito forte. Tá. Nossa. Beleza. Reativo o modo. Reativo o modo. Então eu vi que o meu modo não vai dar com ele. Eu vou ter que fazer um desse. Eu vou ter que fazer um desse. Vou guardar minhas cap. Eu tenho pra fazer um desse. Caraca, mano. Eu tenho pra fazer um desse. Calma. Eu tenho pra fazer um desse, galera. Ele tá se achando muito. Só que ele não sabe como eu posso usar o meu segundo round. Então vai ser uma estratégia. Tá. Esquema vai ser eu não dar cap pra ele, galera. Esquema vai ser eu não dar cap pra ele, então. Eu não tenho sacujo. Vou tá usando esse daqui. Nice. Quando eu quiser. Bom. Calma aí. Aí. Deixa eu tá ativando. Beleza. Eu não devo dar dano nele. Eu não tô dando nele. Safe. Ah. Ah. Pera aí. Pera aí, senhor Inemafu. Pera aí. Você tá achando muito com esse modo dele. Beleza. Por tudo ou nada, Inemafu. Por tudo ou nada, galera. Tá. Vamos tá pegando isso. Carne. Beleza. É bom também tá pegando uma armadura, né. Eu tenho pra tá fazendo uma armadura? Tenho pra tá fazendo de ferro, mano. Caraca. Eu tenho pra tá fazendo de ferro, então, galera. Tá. Vamos tá fazendo uma armadura de ferro. Beleza. Tô com Deus Calamidade. Eu tenho pra tá fazendo uma de ferro. Fico em qual parte, tá? Peitoral. Aqui. E isso daqui. Safe. Opa. Galera, eu vou tá pegando o sacujou só por desencargo de consciência. Tá ligado? Porque eu acho que não pode usar. E safe. Olha lá. Falta quem? Falta quem? Beleza, galera. Apertei quem falta. Tá. E aí? Já? Calma aí, Zé. Caraca. Ele tá batendo de sacujou. Eu vou bater também. Caraca. O cara veio todo brutão, tá ligado? Beleza. E aí, Nezin? Espero que eu tenha tirado dano de você. Eu tô comboando você bem mais do que você me combo. Tá, Nezin vai pro combo. Beleza. Mano, se eu conseguir matar ele uma vez, é GG. Se eu conseguir matar ele uma vez, é GG. Pera aí. Uma vez só é GG, galera. Tá, vou voltar aqui. Tô fazendo esse giro aqui muito doido. Beleza. Tá, galera. Minha vida não tá diminuindo nada. Cara, eu te... É o seguinte, Cris. Eu tive uma ideia muito grande, mano. Qual foi a ideia? Fala aí. Mano, eu não acredito que você fez esse modo também. Eu pensei que eu ia... Mano, sabe por que eu consegui fazer? Ah? Porque o veneno me ajudou desde o começo, tá ligado? Foi tipo nós dois pra tá fazendo ele. Aí ele escolheu eu tá usando. Ah, sério? Cara, esse modo aqui é o único modo possível que mata o macaco. O Ozaru, né? Foi então. É o único modo. E ele mata no hit kill, tá ligado? É, eu digo pra ele, o Ozaru. E ó, eu contra você, a gente não vai se dar dano nunca, velho. Também acho, era isso. Nunca. A gente não vai se dar dano nunca. Nem com o Chacujo dar dano. Então eu tive uma ideia. Eu tenho muito modo aqui, tá ligado? Muito, muito modo mesmo. O que você acha da gente utilizar algum outro modo sem ser esse modo aqui, nem o Max Fusion? Ó, o único modo que eu tenho é o que sobrou, né? Foi o Ace Fusion, o Lendário Blue. Sério? O único que você tem? Aham. Cara, é o... É, eu tenho esse também, mano. Mas só que eu acho que ele é muito forte. Nosso PVP não vai ser bom, não. Ah, eu tenho o Super Saiyan 3 também. Nossa, você tá bem na bosta, né? É, mas calma aí. Ah, eu deixei ele em cima. Ó, faz assim. Toma aqui, ó. Cola aqui. Cara, esse modo aqui eu acho que ele sobe no chapéu já vale em 3 segundos. Deixa eu ver. Ó, pega isso aqui. Pega isso aqui. Ah, deixa eu ver. Caraca, boa. É, vamos fazer assim. A gente vai ter que tirar o PVP com o modo mais... Mano, pela primeira vez isso. A gente vai ter que tirar o PVP com o modo mais fraco, mano. Caraca, mano. Nossa, vai ser massa, velho. É, porque senão eu posso mandar real pra tu? Hum. Esse PVP nosso nem acabar nunca. Também acho, velho. Nunca, 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 nunca. Bom, você tem... Como eu te dei o modo, vamos fazer o bagulho justo. Você tem alguma espada aí que deve você me emprestar? Tenho. Ai, com a mesma, eu ia ter o modo. Com a mesma espada, com o mesmo dano que a tua. Tenho, tá lá em cima. Vou subir lá no Chapéu de Javali. Porque eu acho que se a gente for com... Até se a gente for com o Shakujou, não vai ter PVP, não. Calma aí. Cara, você tem um bagulho escondido no Chapéu de Javali? Tenho. Na real, não é tão escondido assim. Mas eu sei como resolver esse problema. É, aqui no meu Ender Chester, eu tenho aquele primeiro Tencent Gun. Tô aqui, o Shakujou. Mano, eu acho melhor a gente não usar o Shakujou, não, velho. Ah, então tem espada Z também. Tenho duas. Pode ser, melhora ela. Pode ser? O Shakujou dá 25 de dano, a gente vai se derrotar muito rápido. Vou pegar aqui no Chapéu de Javali aqui, calma aí. Cara, se a gente fosse com o Deus do Tutsuki, mandar real pra você, isso aqui não ia acabar nunca, velho. Também acho. É um modo muito forte, cara. Mano, ele é um modo que mata o Macaque em um tapa, cara. É, você tá de armadura também, né? Óbvio. Ah, tá safe. Eu tô sem, mas eu tenho aqui com a armadura guardada. É, então. Pronto. Se eu for usar o Deus do Tutsuki, acaba pra você, mano. Você tem, tipo, você tá com os recursos do Tutsuab já? Tô. Quer ir lá embaixo? Quer mais liso? Não, obviamente, claro. Obviamente. Bom, no 3? Pode ser. Só reativa o modo pro tempo no... Ah, calma aí. Eu tô... É, eu tava com o Tutsuki, se engano. Tava estranhando. Não, estranhando. Meu modo tá fraco. Pronto. No 3. É, o presságio ele é fortinho. Vai. 1, 2, 3 e vai. Vai. Tá, ele tá morrendo, galera. Beleza. Comi cap. Ele também comeu uma, então. Tá, galera. Ele tá girando bem. Esse aqui não vai ser acertar ele mais ou que ele me acerta. Mas tá com um pouco difícil. Tá, peguei as costas. Ai, galera. Tá tenso. Assim eu acertei um combo. Vamos comer só essa daqui normal. Beleza. Só pra pegar a absorção mesmo. Pra não morrer agora. Beleza. Eu vou ficar revezando, hein? Tem maçã, galera. Também não posso gastar todas as minhas maçãs, tá ligado? Mas se eu for que eu vou morrer, vai ser necessário gastar. Melhor do que ele ficar com as duas vidas ainda. Opa. Beleza. Já acertei ele quando ele tá caindo aqui. Aqui. Beleza. O bagulho é girar nele, tá ligado? E ficar no shift. O bagulho é girar nele e ficar no shift. Calma aí, senão eu vou morrer. Beleza. Comi maçã. Ele me acertou uma aqui. Tensa. Vai. Beleza, galera. O PVP tá bom, mano. O PVP tá bom. Opa. Tá, tá tomando bastante. Aqui vai ser de quem tem mais capa, provavelmente. Tá, vou tá comendo essa daqui. Beleza. Galera. Galera, se eu não comer agora eu morro. Boa. Tá, galera. Vou ver se no butterfly adianta alguma coisa, tá ligado? Boa. Tá. O PVP tá nice aqui. Tá. Aqui eu tenho 33 essa. Dá pra me tacar bastante, tá? Opa. Tava comendo só outra pela absorção. Beleza. O outro aqui tem totem. Se eu quebrar o totem dele eu descobri que ele tava me irritando. Nossa, eu morri. Nossa, ele tava me irritando de costa. Nice. Nossa, velho. Ele me irritou de costa, mano. Caraca, eu achei que eu ia ganhar esse guerra, velho. Nossa, galera. Caraca, tu tinha pouquíssima capa, né, velho? Eu tinha algumas, velho. Só que... Nossa. Mano, sabe o quanto que eu me preparei pra esse PVP final? Sabe com quantas capa eu starkei contra você? Quanto? 28. Nossa. Cara, eu falei, eu virei e falei. Eu falei, mano, o único jeito dele ganhar de mim é se ele tivesse, sei lá, mais 28 capa. Eu tava tentando alternar entre massa dourada e capa. Mano, esse é o erro, tá ligado? Eu alterei, só que, tipo, você tem que saber quando alterar e quando parar, mano. Porque é igual nesse final teu aí. Tu alterou, mas tu se ferrou. Você morreu com capa na mão, velho. Eu morri com capa na mão. Esse foi o problema, tá ligado? Você poderia ter durado muito mais no PVP. Foi porque, tipo, você deu três itens seguidos, bum, minha vida foi. É, então. Eu tava com a vida cheia. Sem armadura, né, brother? Não tem como. Nossa, mas você tá maluco o bagulho. Foi monstro. Isso é porque sabe o que eu tinha aqui ainda? Olha só. Eu tinha o kit de armadura do Zamasso ainda. Eu só tinha uma armadura. Eu tinha o kit de armadura do Zamasso ainda, que é mais resistente ainda do que o da fusão, velho. Ah, mas o PVP foi massa, mano. O da fusão já é um kit de armadura que nem quebra. Ele é difícil quebrar. Ele já nem quebra. O do Zamasso é impossível. Ele não quebra. Eu poderia ficar com ele até o final do PVP. Não quebraria. Nossa. É, pra mim ganhar tava praticamente impossível. Porque você ia gastar todas as suas capes. E você tinha bem mais capes do que eu. E ainda você ia ter outra vida e eu ia ter recurso nenhum. É, bom. Cara, tipo assim. Você poderia, sei lá, se eu gastar todas as minhas capes, eu acho que seria impossível. Você poderia ter tentado me matar sem eu, antes de eu comer as capes, velho. É, foi. Cara, sabe quantas de dourada eu peguei ainda nesse guerra? Eu tenho dois packs de massa dourada. Nossa, eu tinha, acho que 30 ou 28 pra ir. Eu tinha dois packs de massa dourada, velho. Isso porque eu acho que eu nem peguei as suas tropas do chão, nem percebi. Porque você tinha as bagulhas do chão, acabei nem pegando. Eu acho, não sei. Se eu peguei, peguei sem querer. Bom, mas é isso aí, Crazy. Você tentou, cara. Pelo menos pensa positivo, mano. Ah, cheguei perto, pô. Cara, se fosse, é, você teve o deus shinobi, pá, coisa forte. Mano, eu imaginei que alguém ia ter o deus shinobi sem ser eu. Eu consegui, então. Se não fosse veneno, eu não ia conseguir, não. Eu imaginei que seria justo você. É, porque a maioria do pessoal começou a focar em fazer... Ah, eu nem peguei as suas douradas. A maioria do pessoal tinha focado em fazer modos de Dragon Ball, porque é mais fácil, velho. Então eu aproveitei, né, mano? Quando tava todo mundo focando no Dragon Ball, eu foquei o Dragon Ball primeiro. Ruchei em fazer um modo forte de Dragon Ball. Pra depois eu ruchar em pegar todos os recursos de Naruto e fazer outro Naruto também. Eu fiz a mesma coisa. Depois do dia 3 ou 4, eu já comecei a ruchar no Naruto, já. É, então. É que o Naruto era muito mais forte, cara. Não tem como. Do Dragon Ball, aquele Max Fusion dava 32 de dano. Do Naruto, tava 40. Então, e só você zerar, tipo, se você zerar a de Dragon Ball duas vezes ou três, você já consegue fazer o Max Fusion. Então é muito fácil. Sim, é. Acho que três, quatro vezes faz o Max Fusion. É muito suave de fazer. Quem não conseguiu fazer o Max Fusion fácil foi muito burro, tá ligado? Foi porque não zerou a água. É, então. E a do Naruto era suave de fazer por um motivo só. Tipo, não era suave, era difícil. Mas era um pouquinho suave. Era mais difícil que a do Dragon Ball, mas era um pouquinho suave pra quem tinha pilhagem. Nossa, é verdade. E desde o início do guerra eu tinha pilhagem. Eu peguei pilhagem só no terceiro dia. Eu perdi todas as minhas espadas de pilhagem, mas eu usei todas só matando mob de Naruto. Alguns que eu matei de Dragon Ball, a pilhagem não compensava tanto. Então, tipo, eu foquei em usar pilhagem só nos mobs de Naruto. Então, sei lá, um Hashirama é que dava aquele bagulho pra ele fazer o chakra da evolução, tá ligado? Em vez dele dropar um só, ele já dropava nove. Então eu matei tanto Hashirama só por causa desse negócio da evolução? Aí eu já consegui... É, porque fazer o Jogão é uma aposta. Enfim. Valeu, Crazy. Foi uma boa matéria. Essa guerra foi monstra. Mas no final deu óbvio, né? Fala pra eles. Ah, não. Deu óbvio não. Nossa, ele tá lascado, galera. No próximo guerra ele tá lascado. Tá no meu arroz, galera. Tá no meu arroz, mano. Superhero.